Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol. E que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuvem, nem uma. O que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão, no interior deste magnífico confiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial. Muito especial. E por isso, vamos já passar a assalto. Bem, essa dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. E aí está o pontapé de saída. Mas Ivan Marconi Mas E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Olha o André. Mas que passo terrível. Vai arrematar. Ganha da raça e quase faz golo. É um excelente exemplo de como um bloco alto pressionante deve atuar. Pressing, roubo de bola, finalização, sem deixar a defesa respirar. Mauro Zarate. Mauro Zarate. Mauro Zarate com a bola. A bola sai do direito do jogo. Carlos Esquerdos. O Atlético Paranaense ainda não testou a atenção do guarda-reis adversário. Passa longo à procura de alguém. Bem, o cruzamento não conseguiu passar por aquela defesa. Foi cortada para canto. Desculpe. Recebe a bola e pode criar perigo. E a bola vai para diante. Pica a bola para trás da linha defensiva. Passa longo lá para frente. Tenta jogar para as costas dos defesas. Lucha González. Mete mais para a frente. Lucha González. Tenta abrir uma brecha na defesa. Mas procura alguém mais adiante. Excelente trabalho defensivo. Andapar todos os caminhos para a baliza. Boca Júnior. Muito forte na pressão. A recuperar a bola. Grande lance individual. Muita técnica. Mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. Tenta meter o passo para o meio. Jonathan. Passa muito perigoso. Pode sair o remate. E o árbitro indica o fim do primeiro tempo. E temos aqui o resultado em branco ao intervalo. As equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Está 0-0 e tudo em aberto para decidir o jogo no segundo tempo. E já se joga neste segundo tempo. Primeira parte sem golos e fica tudo adiado para o segundo tempo. Tenta isolar o colega. E é o defesa que quer levar esta bola para a frente. Tenta colocar nas costas. Isola o colega com este passo. Vai sair o remate. Está no fundo das redes. Arrancam para a segunda parte com todo o gás. Remate perfeito. Este é nem com dois guarda-redes. É um tiro perfeito. Indefensável. A frequência. Ano. Garantре. Tá na Scroll. Tá não. Acontece. Tá na Ramos. Ai. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Estão abertas as hostilidades no marcador da partida Entrada é o melhor para a segunda parte Um futebol mais objetivo e conseguem fazer o golo Lisandro López Mas Ivan Marconi Tudo muito parado e rendilhado Fácil para o adversário bloquear os caminhos para a baliza Mauro Zarate consegue meter o pé à bola Grande demonstração da posse de bola Mauro Zarate mete o pé à bola e ganha o lance O quarto-redes dá um chutão na bola Paulo André do Santos recuperar a bola De novo a bola para o Miolo E sai um passo longo lá para a frente Posso de bola recuperado ainda no meio-campo Wellington ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Joga rasteiro para as costas dos defesas Vai tentar o golo Foi uma excelente bola É, mas o golo tem que acontecer nestes lances Ficou sozinho e com espaço para finalizar com êxito Doce A bola É, mas o golo tem que acontecer É, mas o别 É sol sin實 A bola tenta ser mais redonda. Falha o resão e o momento falta. Sem imaginação, sem opções e sem tempo para virar resultado. Sim, o jogo complicou-se muito quando sofreram o último gol. Agora a equipa tem que se recompor, tem que evitar que o nervosismo se instale nos jogadores. Falta pouco tempo para ganhar. Não há dúvida que é falta. Passo de morte. Acerta, remate. Mas ainda há jogo, a equipa não pode perder a concentração. Deve manter a mesma intensidade até ao fim. E aí está, depois de muito consultar o cronómetro, o árbitro apita para o final da partida. O jogo podia ter caído para qualquer dos lados. Talvez não tenham tido muita sorte. Até os ressaltos pareciam ir sempre ao encontro do adversário. Foi uma equipa lutadora, mas as transições para o ataque nunca surtiram efeito. E bastou um gol do adversário para decidir o jogo. Não temos tempo para mais esta noite. O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo. O prazer foi todo meu, Pedro. E aí está. A CIDADE NO BRASIL